Pessoal, e a cultura italiana vai invadir Blumenau de 12 a 21 de julho. E isso porque o Parque Vila Germânica vai sediar a 20ª edição da Festa Itália. O evento acontece no Setor 2 e é organizado pelo Lira Círculo Italiano. Além da gastronomia típica, o evento traz ainda shows musicais e apresentações artísticas. Bom, pra contar um pouquinho desses detalhes, eu recebo aqui no nosso estúdio o seu Alfredo, diretor de cultura, a Isabela Taffner, que é a Reginela da 20ª edição e também o seu Américo, que é presidente do Lira. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui no nosso programa. A gente vai gravar uma reportagem com você na próxima quinta-feira, viu, gente? Porque além de Reginela, ela é também Amazonas, né? Isso. Faz a troca aí, né? Um pouco fica aí na pose de rainha e depois vai lá pra ser Amazonas. Sim, com certeza. Mas o piso também é um esporte muito nobre, muito bonito. É, legal. Então, com certeza as duas coisas estão juntas. Eu vou entender melhor na próxima quinta-feira e depois a gente exibe a reportagem pra galera de casa. Vamos lá. Fest Itália esse ano, 20ª edição. Tem novidades? Eu posso dizer que este ano nós investimos muito nas bandas internacionais. Opa! São quatro shows internacionais. E quem não vai, quem não participa, vai perder, porque realmente são muito lindos. A Patrícia Alakidara vai se apresentar duas horas na próxima sexta-feira, dia 12. E sábado, dia 13, também ela vai se apresentar novamente. E no dia 19 e 20, no outro final de semana, vai se apresentar o grupo Amar Kord. Amar Kord, eles viajaram a Europa inteira e agora estão nos Estados Unidos e Canadá. Eles vêm agora do Canadá para o dia 19, se apresentarem aqui no Lumenau. É. E quem não vai, quem não perceber isso, vai perder, porque vai ser muito bonito. Todo dia tem apresentação musical? Todos os dias nós teremos bandas lá no pavilhão apresentando músicas exclusivamente italianas. Essa é uma grande característica, inclusive, da Festa Itália, de Blumenau. Porque é a única festa italiana, acredito que no Estado, que só apresenta músicas italianas durante toda a festa. Ai, delícia. Então, quer dizer, na sexta-feira abre às... 19 e 30 horas. 7 e meia da noite, tem horário para acabar ou não? Olha, isso vai, até que tiver povo lá, nós vamos estar animando lá. E quem vai apresentar, qual vai ser a apresentação na sexta-feira? Na sexta-feira, nós teremos para início o show da Patrícia Laquidara. Ah, é nessa sexta? É, nessa sexta-feira. Já vamos, então, iniciar a Festa Itália com um grande show internacional. Aí a gente tem imagens do ano passado. Bom, o coral é um também, é muito lindo, o pessoal cantando, ou seja, vai se deliciando ali com aquela gastronomia incrível e aproveitando nesse ritmo da música. É uma diversão só. Exatamente, é muita alegria, muito calor humano e tomara que faça bastante frio para que o pessoal aproveite e deguste um bom vinho que também vai estar sendo oferecido lá na festa. Tudo a ver, né? Combina com Itália, um bom vinho, a gastronomia. Isabela, falando em gastronomia, justamente, o que o pessoal vai poder encontrar tudo na Festa Itália? Ah, o restaurante vai estar servindo as comidas típicas italianas, esse ano a gente tem o ravioli, que vai estar uma delícia, tem o x-polenta, que é tradicional da festa. O ravioli é do quê? Ravioli é de... São massas de grano duro. É um trigo especial italiano. Mas os molhos são os mais variados. É, são variados. O pessoal vai poder ir escolhendo. Bom, tá, continuando então, o x-polenta, que é uma delícia, já experimentei, é incrível, vale a pena. O que mais? As pizzas, as massas, com todos os molhos, como tu já disse. Aham, e vai ter várias opções de vinho, então, também, para combinar, harmonizar e mesmo para quem não quer só degustar um bom vinho também. Sim, temos os frios junto com isso, para acompanhar o vinho. Ah, verdade, sempre tem aquela mesa de frios que é incrível, né? E o pessoal já pode aproveitar lá. Isabela, como é que funciona com relação a ingressos? É na hora mesmo, na bilheteria? Quanto que é? É na bilheteria. O preço, o senhor pode falar. Durante a semana, de segunda a quinta-feira, é R$ 10,00. E estudante e os idosos pagam 50%, né? E na sexta e no sábado são R$ 20,00. Porque nós temos, nesses dois dias, shows internacionais sendo apresentados no local da festa. É muito interessante, porque a festa Itália virou realmente tradição aqui em Glumenau, numa cultura bem alemã. E aí, o início dessa festa foi por quê? Você sabe informar isso para a gente? O início aconteceu em 1994, quando o Renato Viana... 92. Foi em 92. Em 94 foi a primeira festa. Certo, certo. Foi em 94 a primeira festa oferecida pelo nosso prefeito, na época, Renato Viana, com o setor de turismo, que era o Mette, que era o Norberto Mette. E o Norberto trouxe algumas entidades importantes da Itália. E aí deu justamente o contato, o vereditum, para que seja começada a festa. E também por causa da pressão dos próprios italianos das circunvizinhanças. Que tem bastante, né? É, na grande verdade, todas as cidades em redor de Glumenau são propriamente de origem italiana. Que o doutor Glumenau, em 1874, 75... Nossa, você grava datas, hein? Ele tinha problemas sérios em trazer alemães para cá. Então, ele pediu para os austríacos, mandaram para Glumenau, técnicos em agricultura. O que aconteceu? Como a Áustria dominava o norte da Itália, os austríacos muito espertos mandaram os italianos pobres das montanhas para cá. Os italianos que plantavam milho nas montanhas, nas pedras. E esses italianos vieram em circulação de Glumenau. O doutor Glumenau botou as 40 quilômetros de Glumenau. Para cuidar das ferras e para trazer agricultura para a cidade. E aí, bom, vira a necessidade de fazer uma festa também. Tem a Oktoberfest e vamos para a festa de Itália também, né? Mas é que nós prestigiamos a Oktoberfest em todos os sentidos. Lógico, todas as mãos abraçando. E também os alemães prestigiam a nossa festa, porque é uma festa familiar. A festa de Itália é a festa da família. Tanto assim que nós não ultrapassamos muito da meia-noite. Mas sempre meia-noite e meio, máximo uma hora da madrugada. E o pessoal fica tudo sentadinho, é gostoso. É, e são músicas românticas, músicas justamente italianas. Tem site, Isabela, para informação, justamente a gente passou aqui só um pouquinho da programação, mas tem tanta coisa ainda que o pessoal pode ver, né? É, para quem quiser saber mais informações sobre a festa de Itália, tem o site do Lira Tírculo Italiano, que é www.liratírculoitalianodeblumenau.com.br Perfeito. Bom, aproveito a sua presença aqui, uma italiana, né? Isso. Fazer o convite para a galera, então, na próxima sexta-feira. Obrigada por todos que estão nos assistindo hoje. Quero convidar todos vocês que vão à festa de Itália, convidem seus amigos, sua família, porque eu tenho certeza que todos vão adorar as comidas italianas, a música italiana, a dança e, principalmente, a alegria dessa nossa família italiana. Ei, coisa boa, obrigada. Próximo bloco eu tenho o coral aqui? É coral aqui. Vamos ter a presença de alguns elementos integrantes do nosso grupo de cana. Somos 40, mais ou menos. 40. Então, no próximo bloco, a gente tem quantos aqui ao vivo? Nós temos hoje uns 10, mais ou menos. 10 integrantes desses 40. A gente vai apresentar, então, um pouquinho, um gostinho para você da festa de Itália, das apresentações musicais da festa de Itália, no próximo bloco. Obrigada pela participação de vocês. Eu volto já. Nós somos um partido com grande honore Venta sem jorge, tem máquina a vapore E ao América, nós estamos chegando. América, 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 Cosa será lá esta América? América, 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 É um bel mar solino de fiori. Imagina essa energia toda, gente, na festa de Itália. É, você vai poder acompanhar. No último bloco, no bloco anterior, a gente passou todas as informações. E agora, essa energia gostosa aqui no nosso programa, que você vai poder presenciar ali na festa de Itália, na próxima sexta-feira, já começando na próxima sexta-feira. Ao todo, me contem, quantas músicas vocês vão cantar e quais os dias? Nós cantaremos todas as noites, começando às 19h30, aproximadamente em torno de uma hora de música, de canções. Todas músicas, lógico, típicas italianas. Bastante típicas, que faz parte do cultivo da nossa tradição italiana, que aprendemos dos nossos antepassados e que nós levamos adiante hoje em dia. Vocês ensaiam quantas vezes por semana? Toda semana. Toda semana? Toda semana, às quartas-feiras, duas horas. E aí vão assim, nesse figurino, todas bonitonas? Não, só nas apresentações. Vocês fazem a apresentação só na festa de Itália ou apresentação também fora isso? Não, fora a festa de Itália, nós também nos apresentamos. É? Aonde, por exemplo? Nos eventos. Nos eventos, mas... Feira da Amizade. Feira da Amizade. No sábado, por exemplo, nós cantamos na escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo. Nesse último? Agora, esse último sábado. É. E assim por diante. Noite, que eles vim. Sim, festa de igreja. Festas de igreja. É, maravilha. Tem mil apresentações por aí, né? Certo. Onde nós... Somos convidados, nós vamos. Somos convidados. Assim, eu ouvi, gente, que por essa energia, conforme eu falei, já é uma amizade entre vocês, vocês criaram um círculo muito bacana. Com certeza. A gente se encontra toda quarta-feira e é praticamente uma nova família para nós, né? Estamos juntos, tem pessoas aqui de mais de 20 anos, já que a gente participa desse grupo, esse círculo italiano, que é uma maravilha. Nós temos muitas amizades, a gente sai muito, a gente também se apresenta fora de Blumenau. Nós temos também um encontro de corais todo ano, que a gente participa. O ano passado foi em Guabiruba. Esse ano vai ser em Blumenau, no dia 26 de agosto, 24 de agosto. Somos vários participantes e todos os corais vizinhos que são cadastrados vêm e a gente faz um encontro muito lindo de corais. Pois é, isso é interessante até a gente colocar. Muita gente gostaria também, de repente, de participar. Pode? Pode, claro. Como faz? Só no começo tem que ir para ver se gosta, tá, né? Mas depois tem que se associar, né? Ao círculo italiano, paga uma mensalidade que não é muita coisa e tem a alegria de estar toda semana participando, né? Ei, coisa boa. Gente, olha só. Eu queria falar um pouquinho com cada um de vocês, meu tempo não me permite, mas então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o programa em grande estilo cantando um pouquinho do que o pessoal vai encontrar ali na Festa Itália, pode ser? Gente, beijo para você e até amanhã, um e meia. Obrigado. 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 Obrigado.